Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando O frio realmente está acontecendo em várias partes desse planeta Nós vimos na Europa, Estados Unidos e agora na Rússia Em Yakultia, a 5.300 quilômetros de Moscou Os quase um milhão de moradores que estão habituados a seguirem com a rotina Mesmo quando os termômetros marcam menos 40 graus centígrados Reclamaram dessa vez Porque os termômetros ficaram a menos 67 graus Contudo, devido às baixíssimas temperaturas de terça-feira As aulas foram suspensas E a polícia local orientou que as famílias não deixassem as crianças saírem de casa No dia de ontem, terça-feira Um porta-voz do governo de Yakultia Diz que todas as casas e negócios da região Possuem aquecimento interno E acesso a geradores de energia Por isso, não havia motivo para preocupação Mesmo assim, o frio intenso dominou as manchetes locais durante o dia No vilarejo de Oimiakon Um dos lugares mais frios habitados pelo homem A TV estatal russa Mostrou o mercúrio vazando de um termômetro Que havia sido fabricado para medir somente temperaturas Até menos 50 graus centígrados Em 2013, o mesmo vilarejo registrou temperaturas mais baixas da história Sabe quanto foi? Menos 71 graus centígrados E como é que a pessoa, o ser humano, ainda consegue viver num local desse? Outros meios de comunicação também publicaram imagens E histórias do frio intenso na região Enquanto nas redes sociais, mulheres publicaram fotografias Mostrando que até mesmo seus cílios foram congelados Por causa das baixas temperaturas registradas Você está vendo aí a foto? Essa mulher, Anastasia Grutzneva Que está posando com cílios totalmente congelados Isso realmente é uma foto incrível E no final de semana agora que passou Dois homens congelaram até a morte Enquanto tentavam chegar a pé A uma fazenda próxima Depois de seu carro quebrar Que coisa triste De acordo com a polícia Os outros três homens que estavam com eles Sobreviveram somente porque estavam vestindo roupas mais quentes Então está aí o frio acontecendo neste planeta Já houve lá nos Estados Unidos, Europa e aqui a Rússia Principalmente na região lá da Sibéria É um dos lugares mais frios deste planeta E não sei como tem tanta gente que ainda mora por lá Então essa foi mais uma notícia do programa Jesus está voltando Para você ver o que está acontecendo neste planeta Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando E se inscreva no canal E se inscreva no canal